Olá gente, tudo bem com vocês? Ontem não teve vídeo, mas hoje tem, tá? Vim com meu cabelinho preso, por quê? Porque trabalho com poeira, não dá pra ficar o cabelo bonito e arrumado, não, tá? Então eu lavei e prendi Então hoje eu vou fazer um... Reagindo ao meu primeiro vídeo, tá? A pedidos da Rita Um beijo, Rita A pedidos, hoje eu vou fazer Já estou com o computador, então eu já posso gravar Então, vamos lá, né? Ver esse vídeo Esse vídeo eu não excluo de jeito nenhum Porque ele me mostra o quanto eu evoluí Desde o primeiro vídeo até hoje Então, vamos lá, né? Rir do que eu falei, gente, que vergonha! Dá play na bagaça É, vamos lá, dá play Ó, o vídeo já começa Legal, né? Já começa com... Enesada com orgulho, né? Bonitinho Oi, meninas Gente Meu nome é Linha Reis Certo Eu era casada Com dois filhos Moro em Salvador Eu era casada Não Vamos parar um pouquinho aqui Analisar isso aqui Que cabelo é esse? Gente Que cabelo é esse? Eu não acredito que eu usei este cabelo Passei para o próximo vídeo Que foi também sobre cauterização E fui vendo e vendo E quando descobriu ele Gente Os passarinhos cantando No fundo A parede só de bloco Toalha estendida É, Linha Reis Não me envergonho Não, de jeito nenhum Pois é Meu cabelo era quando secava Ficava rosa Isso que eu tinha que lembrar Quando eu pintava o meu cabelo de De vermelho Antes de começar o Enes O meu cabelo era vermelho De secar ia ficar rosa Só isso Continua Eu tive alergia séria A Enes Fui para o médico Para colocar Gente, o que é isso? Que cabelo é esse, senhor? E hoje Vivo o dia todo na internet Conversando com as meninas Não tenho mais o que fazer Hoje eu tenho Então trabalho Vivo mais na internet o dia todo Conversando com as meninas E também porque o grupo morreu Não falo mais o dia todo na internet o dia todo Subiu Quase que não sabe Sobre creme Creme Maquiagem Não sabia maquiar nada Nada de nada Até hoje eu arranho Mas melhorei bastante Eita Garguejando A minha tá assim Horrível Você saia com esse cabelo Não acredito disso não Tudo bem Tudo bem uma porra Repare-se Que bagunça Foi moto, bicicleta Tudo que tem ali atrás Claro que saiu no vídeo De passarinho cantando Ele não deixa Mas eu aplicava assim mesmo Novidade Gente Que é isso? Que é isso? Eu tenho que ir de mim mesmo Vamos conversar O que foi este vídeo Passarinho cantando Eu era casada, tá? Pra quem tá chegando agora Eu era casada Esse vídeo é de... Deixa eu ver aqui a data Que eu até já esqueci Foi pro meu primeiro vídeo Que eu gravei Né? Horrível Dia 1º de junho De 2012 Tá? Esse vídeo que eu acabei de reagir Foi meu primeiro vídeo oficial Do canal Tá bom? Lili Bonita Que O blog não se chamava Lili Bonita E se chamava Se chamava Enesada com orgulho Tá? E assim No meu primeiro vídeo Eu era casada Ainda Tá? É... E onde eu morava Estava em construção E meu ex-marido Adorava Um passarinho A casa tinha mais passarinho Que outra coisa E era uma briga constante Com ele Por causa desses passarinhos E eu vi muito... Tive muito hater Nessa época Com a flor Quando eu comecei Pessoas que Me humilhavam Que falavam Dos passarinhos Né? Principalmente pessoas Que falavam Do... Do quintal Porque eu gravava No quintal Tá? Então as pessoas Clicavam muito Em relação a isso Se eu gaguejava Nessa época Imagina agora Que piorou mais ainda Então esse vídeo Pra mim É um orgulho É um vídeo Que eu não tiro De jeito nenhum É minha historinha Com o Enê É um vídeo É meu primeiro vídeo Tô super nervosa Se eu me lembro Eu gravei esse vídeo Mais seis vezes Pra conseguir Desar um Nessa brincadeira Tá? Então É um vídeo Que me fez ver O quanto É... Eu evoluí De lá pra cá Tá? Mas Sinceramente Meninas Como é que vocês Deixavam eu sair Na rua Com este cabelo? Sério que vocês Diziam que essa Bagace Já estava bonito? Gente Não tava não Não tava não E até hoje Eu me pergunto Por que senhor Eu cortei esse cabelo Desse jeito Parecendo um índio doido Só isso Que eu quero saber Por que senhor Que eu cortei esse cabelo Deste jeito Ô Toma conta Toma conta O caso é sério Então meus amores Esse foi mais um vídeo Pra vocês Eu reagindo Ao meu primeiro vídeo Tá? Que até agora Eu tô pensando Por que senhor Que eu gravei isso Mas tudo bem Acontece nas piores Famílias Acontece na minha Tá? Então é isso aí Espero que vocês Gostaram de mais um vídeo Ritinha Tá aí O reagindo Ao meu primeiro vídeo Tá? Sabe a bagaça? Vou reagir Aos outros também Tá bom? Alguns Vou ver alguns aí Né? Pra reagir pra vocês Vou ver se eu consigo Reproduzir As maquiagens Que eu fiz Que eu já vi Que tem um bocado Aqui, gente Cada um pior Que a outra E eu me senti Numa diva E meti A no YouTube Então chega Então é isso aí Meus amores Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau